Meu Amigo Me desculpe, mas sua vida não tem sentido O seu amor lhe causa tantos problemas Usa bem o conselho de amigo para não sofrer o que eu tenho sofrido Porque eu já sofri assim E nada deu certo pra mim Já fui um homem infeliz Por gostar de alguém que um dia não me quis Segura, Tony Guerreiro Eu seguro, pra quem segura é o meu amigo Mateusito Meu amigo, a sua vida é um dilema Me desculpe, mas sua vida não tem sentido O seu amor lhe causa tantos problemas Usa bem o conselho de amigo para não sofrer o que eu tenho sofrido Por que eu já sofri assim E nada deu certo pra mim Já fui um homem infeliz Por gostar de alguém que um dia não me quis E nada deu certo pra mim E nada deu certo pra mim E nada deu certo pra mim